Música Beleza galera, sejam bem vindos a mais um vídeo e olha quem entrou-se pra cá Fortnite para Android, que ele se chama Creative Destruction É isso aí De início aqui eu já tinha criado meu personagem Que logo no início tu criou teu personagem, obviamente E joga uma partidazinha de tutorial e depois joga uma partida com vários caras Deixa eu pegar meu primo aqui E tá aqui meu personagem já criado Pode dar uma olhada nisso aqui Eu tenho algumas roupinhas aí E galera, quem quiser me adicionar, tá aí o meu nome Vocês podem... Meu ID Cadê meu ID, velho Meu ID vai estar aparecendo aí na tela Então, beleza Eu vou ensinar algumas coisas a vocês Vocês podem vir aqui Tá compartilhando algumas coisas que você vai estar ganhando esses prêmios aí Você pode vir treinar E você pode dar a entrada aqui Deixa eu pegar Ganhei Você pode compartilhar ali E... Deixa eu pegar aqui Meus prêmios Subir de nível Deixa eu pegar de novo aqui Algumas coisas aqui que eu ganhei, né? Jogando algumas partidas Então Deixa eu abrir isso aqui Eu já vou jogar a partida pra vocês estarem vendo como o jogo ele tá funcionando Então É isso aí Bora aqui Beleza Só esperar carregar Que ele vai... É... Parear A partida Então Bora aqui E aí tem o modo clássico Né? Que é o que eu vou jogar agora E também tem O modo É... De equipe, né? Que você joga com várias pessoas Joga de dupla Então É isso aí Aqui Tá, 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 tá Então Beleza Tem algumas armas aqui pra você ficar brincando enquanto o tempo acaba, né? Então vamos aqui Olha o cara, velho Então, beleza Aí Depois de carregado Vai aparecer isso aí Olha o ali, ó É tipo Ó Muito popular Mestre Fashion E o Influenciador Que é isso aí que é o cara mais forte, digamos assim Aí tem esse carrozinho aqui, ó Carrozinho entre aspas, né? É tipo um... Um táxi voador Que fica com uma rádio chata pra caramba Aí você pode cair em qualquer lugar aqui Deixa eu pular aqui Ó Olha como tá incrível, mano Você caindo aqui Olha só Mano Mano, quando eu joguei a partezinha lá de teste, velho Tá doido Eu quase morro do coração, velho Tá doido, tá muito show Se você vir bem ali assim Eu acho que você vai encontrar Eu não sei se é ali Você vai encontrar uma arma Zona massa Aqui só Lança grenade Vamos Já tem algum carinho indo pra lá Vamos pra outro lugar Aí Vamos Bem pra cá Vamos cair aqui Beleza Ok Aí Acabei de encontrar uma arma Aqui Beleza Vou pegar algumas construções aqui Tá boa coisa aqui em cima Será que tem? Olha Caraca, velho Caraca, velho Vamos pegar o baú aqui Essa arma aqui é boa Aqui só Olha só Vamos ver Ó, lá está um carinha lá Olha só, cara Rundo demais Tá querendo me matar, é? Toma seu otário Vou pegar as arminhas dele Vou pegar o conteúdo fashion dele Então É isso aí Olha Olha, tem um baú ali Vamos lá pegar o nosso baú Caraca O maluco é bravo, velho Galera, se vocês quiserem testar o jogo Ele lá na Play Store Ele é gratuito E os gráficos dele é show de bola, velho Ele pesa cerca de 700 megabytes Vocês podem baixar Ele aí de boa E é isso aí Vamos Já vê outro carinha lá Vamos lá Carinha lá Matei Quem é que tá tirando de mim? Olha só Os caras pensando que construção vai salvar eles É doido Eu tô com medo de aparecer aqueles carinhazinhos Que são meio doidos Que com as armas é meio doido Vamos lá pegar os nossos baúzinhos Que ficaram lá pra cima Caso eu achar uma Uma armazinha assim Eu vou pegar Vamos aqui Olha só Olha só Ele tinha uma arma boa Vamos pegar essa aqui O cara tava bom hein Se ele me desse um tiro com essa arma Ele já tinha me matado Então Vamos procurar mais alguns carinhas Eu vou cortar o vídeo Quando eu não tiver encontrando nenhum carinha Beleza E galera Se vocês quiserem me adicionar aí É pra jogar junto Qualquer hora Se no seu celular funcionar Porque ele roda Liso em vários celulares Digamos assim Então Estou perdido Vamos ver aqui no mapa Ver se eu tô Beleza Então galera Se inscrever no canal Se você é novo Compartilha esse vídeo Então É isso aí Deixa o seu like aí Vamos Bater uma meta aí De 100 likes Será que a gente consegue Trazer mais vídeos pra cá Então Eu baixei o jogo Pra gente jogar Então É isso aí Trouxe isso aqui pra cá Pra mostrar a vocês É um ótimo jogo Seria um ótimo jogo Gostei pra caramba Tem um conteúdo gráfico Sensacional Então É isso aí Quer mais vídeo Só deixar aí nos comentários Que eu vou trazer mais vídeo Aqui pra vocês Então É isso aí Tamo junto Fica com Deus Valeu Falou E fui Até o próximo vídeo